O que ele vai fazer, né? É porque tem que raspar pra fazer. Você lembra do... Doutor Paulo Márcio? Não, do... Todo mundo que fez. Enquanto não falar, né, Dias? Ele vai falar e tem que ir ao outro. O deputado, o deputado Evaldo. Evaldo fez também? Fez. Eu não sabia. Eu acho que fez. Ele tem uma cabeleira bem vasta mesmo. Então vamos lá, Evaldo, Paulo Márcio, quem mais, Ari? Tem um que eu não posso falar, se eu perco meu emprego. Parou, acabou o assunto. Não, mas é só político. Não, acabou, né? Só vale político, Ari. Só vale político, tá errado. Olha, já tem uma reação da assessoria de imprensa da Vânia Queiroz. Ari, por... Você quer do Jogia? Responde, Ari, vai lá. Diz o seguinte, não, peraí, de ser o 2 e o Zina Santana vai ficar com a gente. Gente, tem que ver com o secretário João Henrique Souza lá da Semplan, não comigo. Eu gosto, mas gostamos dessa confusão. Você, fale por você. Claro, só eu. Falei que a região era boa, todos os santos e o Zina Santana. Fale por você. A Cíntia, na hora que a Cíntia falou. Eu falei, o Zina Santana e todos os santos, quem sabe trabalhar. Nós estamos, já estamos ok? Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o senador Marcelo Castro. Olá, senador, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Anandio. Boa tarde, Anandia, Cíntia, Marcos. Estou à disposição. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar... Antes de começar o assunto... Pois não. Só falta um plano de cabelo récord. Ari, o senador começou, entrou de voador em você, Ari. Senador, as nossas agendas, a minha e a sua, não permitem. O senhor mais do que eu, então. Vai arranjar tempo onde? Senador, vamos lá. Eu vou iniciar com o CPM dos atos golpistas. O senhor está lá. O trabalho foi definido, não é? Relatório de trabalho definido pela... Proposto pela senadora Elisiane Gama e já aprovado. O plano de trabalho, tudo. Até o senhor imagina que o ritmo será o das tretas ou algo diferente do que o Supremo já está fazendo, diferente do que a Câmara Legislativa do Distrito Federal já está fazendo e das apurações que a própria imprensa todo dia está divulgando pode sair nessa CPMI? Ou será mesmo a CPMI dos tiktokers, instagramers? Não, Badeu, a CPI tem várias funções. Uma delas, que é muito importante, é transmitir para a sociedade, ao vivo, de maneira bem firme, tudo aquilo que aconteceu. Então, eu acho que está claro para todos que houve uma articulação, houve um planejamento para se dar um golpe no Brasil. Porque ninguém vai acreditar que saiam ônibus do Piauí, outro do Amapá, outro do Amazonas, outro do Mato Grosso do Sul, outro do Acre, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, para se encontrarem numa mesma hora em Brasília, sem que houvesse uma coordenação, um planejamento. Então, Amadeu, tem um livro muito importante que todo político, e acredito que jornalistas políticos também deverão ler, acho que muitos já leram, que é como morrem as democracias. Esse é um livro muito ilustrativo, porque anteriormente, como morriam as democracias? Golpe de Estado. Tanque na rua. Botava tanque na rua, destituía o presidente, fechava o Congresso, fechava o Supremo Tribunal Federal, agora quem manda é o fulano de tal. Hoje não é assim. São passos que vão sendo dados, muitas vezes a pessoa empoderada eleitoralmente, aí vai furando um pouco a democracia, vai avançando, e a gente vai perdendo o espaço da democracia, quando pensa que não, você está num regime autoritário, e não mais num regime democrático. Vários países do mundo, aconteceu isso recentemente, e são exemplos para o mundo inteiro. Não quero citar aqui, porque se eu citar um, vai causar polêmica e discussão. Aqui no Brasil não foi diferente. Houve um planejamento, todos acompanharam, o presidente da República criou uma dúvida, uma suspeita sobre as urnas eletrônicas, tudo isso preparando para dizer, eu perdi a eleição, mas não perdi legitimamente. As urnas foram fraudadas, houve uma fraude eleitoral, e, portanto, nós vamos dar um golpe. E, eu acho que, em boa medida, é essa a compreensão geral. Qual é a minha postura, que eu tenho assumido, desde o primeiro dia? Nós não podemos brincar com a democracia. esse é um valor sagrado da civilização humana. Então, desde que o homem é homem, o homo sapiens está aqui na Terra, a gente vem evoluindo nos sistemas eleitorais. e essa evolução chegou ao ponto que nós chegamos à democracia. Como dizia Churchill, muito imperfeita. Mas, de todos os sistemas eleitorais que a humanidade já experimentou, é o melhor. é o menos ruim, é o menos problemático, porque dá a legitimidade de quem está no poder, porque foi escolhido pela população. Então, esse valor, é um valor que nós devemos defender com todas as forças. Então, qual é a minha postura? Todos aqueles que foram flagrados, que foram identificados, que invadiram o Congresso Nacional, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram o Palácio do Planalto, olha que aqui foi muito mais grave do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles invadiram só o Capitólio. Esses aqui, que apareceu na televisão, não tem salvação para eles. Eles vão ser condenados e vão ser presos, não há como se discutir isso. Agora, mais importante do que isso, eu acho que aqui está o papel da CPI, está o papel do Supremo Tribunal Federal, está o papel da investigação da Polícia Federal, é identificar quem coordenou, quem planejou e, sobretudo, quem financiou tudo isso, porque isso foi nitidamente financiado, isso foi planejado. E aí, eu acho que a lei tem que ser aplicada de maneira muito rigorosa, sem nenhuma condescendência, para que fique exemplarmente demonstrado para a sociedade que nós não podemos brincar quando o valor muito mais alto para a sociedade brasileira, o valor da democracia está em jogo. Felizmente, nós continuamos no regime democrático, mas corremos isso. E eu avisei isso com muita antecedência, eu vi todo o planejamento que estava sendo feito e que, no final, aconteceu porque terminou não dando certo o que eles haviam planejado. mas aqueles que participaram, os que financiaram e os que planejaram, isso hoje é muito fácil, é só acompanhar os celulares, é só acompanhar os piques, para onde é que foram, identificou, essas pessoas têm que ir, no meu entender, receber uma pena muito mais grave do que aqueles que, propriamente, estavam lá na frente e invadindo. Há até confissões, como o deputado Amaury Ribeiro, de Goiás, deputado estadual, numa sessão da Assembleia, ele confessou. Não, pode me prender, quiser mandar me prender, manda, foi eu que financei, eu ajudei, eu acampei, eu dei dinheiro, comida, tudo. Há confissões em plenário de legislativo. Cíntia? Esse é o famoso réu confesso. Esse daí não pode ter escapatória para ele, porque ele confessou que financiou, que participou, que estava lá nos acampamentos, que levou comida, que levou dinheiro. Pronto, ele já confessou. Esse aí é mais dia, menos dia, vai ter uma sentença e vai ser preso, não há menor dúvida, e perdeu o mandato. Eu vou até buscar aqui o trecho dele, mas antes a Cíntia faz uma pergunta para que todo mundo acompanhe o que falou esse deputado. Vamos, Cíntia. Senador, eu queria mudar de assunto. Essa semana falou-se que o Centrão não está satisfeito com o Ministério de Lula e gostaria de ser contemplado com outras vagas. E falou-se em avançar com o Ministério da Saúde. Como o senhor é um senador, um parlamentar que sempre é muito atuante nessa área, muitas das suas emendas e o seu trabalho é voltado para isso, queria saber do senhor qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho da ministra Nízia, se ela está atendendo os políticos, se há alguma reclamação nesse sentido, se isso se confirma e se não se confirma se é só mesmo o apetite voraz do Centrão. Cíntia, é praticamente impossível... Diz a trindade, perdão. Falei silvio. É praticamente impossível um presidente, um governo, compor o seu governo, o seu secretariado, o seu ministério e não ter críticas, observações, pessoa achar que foi preterido. O que eu sinto que houve uma crítica maior foi sobre as escolhas que recaíram sobre a União Brasil. Mas, além disso, fala-se muito na Nízia. A bancada da Câmara se queixa que não foi ouvida. A União Brasil tem três ministérios e que a bancada não passou pela bancada. Então, a bancada não se sente representada. Isso tem sido uma crítica muito constante e a gente tem que reconhecer que há algum fundamento. Quanto ao trabalho da Nízia, eu acho que qualquer trabalho pode ser passivo de crítica, mas ela está fazendo um bom trabalho, com muita dedicação, ela tem conhecimento de causa, tem preparo. E esse é o ministério que o Lula escolheu, o Ministério Técnico da Saúde. Ele não escolheu a Nízia lá atendendo a nenhum grupo político. Então, eu quero crer que o Lula, diferentemente de outros políticos, o Bolsonaro, ele não vai recuar dessa indicação. No caso da saúde, não. No caso da saúde, eu acredito que não. E contempla a classe política, porque também falou-se que ela não receberia os políticos. O senhor até ouviu alguma reclamação nesse sentido? Sempre tem, por exemplo, o Rui Costa. O Rui Costa é um político experiente, foi deputado, foi secretário de Estado na Bahia, foi governador duas vezes, é ministro da Casa Civil, é o que recebe mais críticas. Ah, porque o Rui Costa não atende. Tem lá, tem as obrigações, evidentemente, tem que ter uma agenda, mas sempre, sempre haverá críticas. Qual é a crítica, Cíntia, que é que eu falo aqui de coração aberto, que tem sido muito insistente na classe política, tanto nos parlamentares, tanto nos deputados, quanto os senadores, é que o governo está demorando muito para engrenar a articulação política. Essa crítica eu já fiz. Inclusive, tivemos uma reunião com o Lula, os líderes dos partidos do Senado que fazem parte da base do governo, o nosso líder, o Eduardo Braga, estava viajando, eu fui no lugar dele e esse é um sentimento mais ou menos difundido de que o governo precisa de uma aproximação maior. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia pluripartidária, o Brasil tem uma hiperfragmentação partidária, então a negociação que o executivo tem que fazer com o Congresso, Amadeu, tem que ser uma coisa intensa, de manhã, de tarde, e de noite, de madrugada, toda hora, todo instante, todo momento, porque não tem outra maneira de administrar o país democrático como o Brasil com o multipartidarismo que nós temos aqui no país. E ainda mais um governo que tem 130 deputados no universo de 513. Pois não, Ananês? Senador, os políticos representantes do que foi chamado de República de Curitiba estão num momento de desmoronamento. A gente viu o deputado Deltan sendo caçado, e a gente está vendo a situação do senador Sérgio Moro com a Tacla Duran vindo para prestar depoimento, Tony Garcia também fazendo acusações contra o ex-juiz da Lava Jato. Como é que fica a situação do seu colega lá de Senado, Sérgio Moro, na avaliação do senhor? Bom, nós vamos esperar como é que vai evoluir, mas há questionamento na justiça e com certeza vai ser julgado. O caso do Deltan ficou assim muito evidente com a opinião pública que o relator dele, o ministro que foi o relator, fez um trabalho bem feito, muito circunstanciado, mostrando todos os problemas que pesavam contra ele. Ele tinha várias denúncias para ser aberto o processo. O que é que normalmente a pessoa faz? Normalmente a pessoa se afasta no último prazo para poder se candidatar. E ele se afastou cinco meses antes desse último prazo, ou seja, onze meses antes do pleito. E aí o relator disse, olha, ele fez tudo isso porque ele ia ser condenado, ia ser aberto um PAD contra ele, um processo administrativo, e aí ele se antecipou para não se tornar inelegível. Então, o trabalho foi tão bem feito que ele foi, ele teve o registro que as pessoas ainda foram caçadas, não, ele teve o registro cancelado da candidatura dele por unanimidade. Então, é uma coisa assim, inquestionável. e as pessoas dizem, não, porque era o Deltan que era da Lava Jato, não, eu acho que qualquer um que estivesse na situação dele teria sofrido a sanção que sofreu. O que estão dizendo é que também o Sérgio Moro corre esse perigo, tem outros também que estão sendo questionados o mandato deles, a justiça eleitoral está fazendo o papel dela. O que é que a gente espera da justiça eleitoral e de qualquer justiça? É que faça com isenção, que se chame Sérgio Moro ou se chame Dallagnol ou se chame qualquer nome que a justiça haja com o rigor da lei cumprindo o que determina a lei. No caso do Deltan, pelo menos os juristas que eu tive conhecimento que se manifestaram na sua imensa maioria foram no sentido que realmente o mandato dele, quer dizer, o mandato, o registro da candidatura dele tinha que ser cancelado porque ele estava nessa iminência de... Porque anteriormente quando um deputado parlamentar via que tinha um processo que ele ia ser cassado, ele se antecipava, renunciava ao mandato. E depois se eleger na próxima eleição. Para não ficar inelegível. Então valendo para os políticos também valeu no caso. Porque se ele fosse cassado, ele ficaria não só perderia o mandato, como ficaria inelegível. Então se antecipava para renunciar ao mandato, para só perder o mandato e não ficar inelegível na próxima eleição. Se candidava de novo e voltava. Então a lei agora prevê esses casos também. Vamos com o Ari. Senador, vamos falar de cenário local. O senhor é presidente regional do MDB. Bem, o deputado Henrique Pires recentemente se encontrou com o presidente Baleia Rossi, defendeu que o MDB precisa ter uma candidatura própria a prefeito da capital. Já o deputado João Madson disse que a história não é bem assim, que a opinião do governador Rafael Fonteles, que ele chama carinhosamente de Rafinha, é predominante. Então não há um discurso único no MDB. O vice-governador, agora governador em exercício temista com esse filho, diz que espera que haja um candidato único, ele acha que é a melhor estratégia da base. O filho dele que está no PSD, o deputado federal Marcos Arellio Sampaio, disse que quer ser candidato, inclusive com o apoio do MDB. Qual é a sua opinião? São tantos MDBs, tem como unificar o discurso? A minha opinião, eu já expressei, é muito clara, eu defendo que nós tenhamos um candidato único da base do governo, do governo Rafael. para que? Para levar um discurso para a população de Terezina, que fica um discurso bem patente para a população, que esse será um bom caminho. Um prefeito de Terezina, que comungue da administração, que seja afinado com a gestão estadual, que seja afinado com a gestão federal, que possa ter o apoio dos oito, dos dez deputados federais, dos dois, dos três senadores, do ministro Elton Dias para trabalhar em favor de Terezina. Eu acho que fica um discurso fácil da gente levar para a opinião pública. Nós queremos que Fulano, que é o candidato único... Caiu, por favor, caiu aqui o... Microfone. Microfone do senador Marcelo. Um pouquinho mais para cima. Deixa eu ver se a gente arruma aí. Aí, pronto. Deu certo aí, senador? Me dá retorno. Aqui, Nájila, deu certo aí? Aqui está dando certo. Nájila? Bom, também não tem o retorno da Nájila, vamos seguir. Então, mas, às vezes, é muito difícil de você convencer todos os partidos para desistirem das suas candidaturas, sim, para apoiar um só. Então, o que é que vão defender? Se não for possível nós construirmos uma candidatura única, nós podemos fazer como fizemos no pleito passado. Vários partidos lançam seus candidatos, como o PL lançou o Fábio Abreu, o PT lançou o Fábio Novo, nós lançamos o doutor Pessoa, não é? Então, vários partidos lançaram seus candidatos. Aquele que for da base do governo para o segundo turno vai com o compromisso de que aqueles que não foram apoiariam no segundo turno para fazer isso que eu estou dizendo, Amadeu, que eu entendo que será bom para Terezinha, um prefeito de Terezinha com a mentalidade nova, com o espírito novo, com a vontade de realizar e que possa receber o apoio do governo do Estado, da bancada federal, do presidente Lula, eu acho que isso aí faria muito bem a Terezinha. Não estou dizendo que se a população de Terezinha decidir o contrário, essa pessoa será relegada a um segundo plano. Não, nós iremos também ajudar, mas evidentemente quando você tem um prefeito que participa de um mesmo projeto político que está no comando do governo do Estado, que está no comando do governo federal, as coisas, ninguém vai esconder a verdade, fluem com muito mais facilidade. Senador, agora voltando um pouco para o contexto nacional, sobre esse encontro que os senadores tiveram com o presidente Lula. Saiu na imprensa a informação de que o foco agora de Lula seria um diálogo mais estreito com alguns setores, por exemplo, os mais religiosos, os militares e o setor agro. O senhor concorda com essa estratégia, a estratégia mais assertiva para que essa crise no Congresso seja amenizada? Sem nenhuma dúvida, Marta, você está tocando um assunto muito importante que inclusive foi tratado lá por mim junto ao presidente Lula. O que é que está precisando? Efetivamente, está precisando de uma coordenação maior, de uma presença maior do presidente Lula com o Congresso Nacional. não é preciso que ele esteja todo o tempo presente, mas ele precisa de vez em quando estar com essas lideranças e ele tem que ter pessoas que falem em nome dele que ele possa saber que as pessoas estão decidindo em seu nome. Porque a articulação com o Congresso complexo como é o nosso, que o Congresso na sua maioria é de centro-direita e o Lula é um mais de esquerda, evidentemente que isso traz uma demanda muito maior, um trabalho muito mais exaustivo. E essa questão do agronegócio, por exemplo, onde o agronegócio mais cresceu, mais progrediu, mais prosperou, no governo do Fernando Henrique, Martinho, eu me lembro, quando nós comemoramos lá em Brasília que o Brasil havia alcançado a produção de 100 milhões de toneladas de grão. Foi um fato histórico, extraordinário, pela primeira vez na vida. do Brasil. Ora, menos de 20 anos depois, ou 20 anos depois, nós estamos produzindo 314 milhões de toneladas de grão, nós multiplicamos por três. Então, isso é um feito extraordinário. Quando foi que o agronegócio mais cresceu, mais progrediu, mais prosperou, que as pessoas mais ganharam dinheiro? Foi exatamente no governo do Lula e da Dilma, quando tinha juros subsidiados, tinha o mordefrota, financiamentos abundantes, e eles cresceram. No entanto, eles não têm simpatia pelo PT, não têm simpatia pelo Lula. O que é que está faltando? Diálogo. E, sobretudo, os agropecuaristas se queixam das ações do MST, a questão indígena, do meio ambiente sectário, retrógrado, atrasado. Então, é um setor, evidentemente, que cada dia mais adquire importância econômica e só